Olá pessoal, hoje é dia 29 de março de 2020, nós estamos divulgando agora então os casos de coronavírus positivados aqui para Santa Catarina. São 197 casos no dia de hoje e com 16 pacientes na UTEI. Hoje pela manhã fizemos uma reunião com os representantes das 21 associações de municípios, bem como com a FECAM, também que representa os municípios aqui de Santa Catarina. Alinhamos as novas medidas que adotaremos, comunicando, estabelecendo um canal de comunicação com os prefeitos para que a gente possa alinhar e centralizar os anúncios num único órgão do Estado, que é a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, juntamente com a Secretaria de Comunicação. Fizemos uma reunião também no período da tarde com os poderes representados aqui, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado, bem como também a Assembleia Legislativa. Tivemos uma boa conversa no sentido de pedir o apoio, reforçar o apoio à autoridade sanitária do Estado, foi muito bem recebido por todos os poderes. Informamos aos poderes e aos prefeitos também a necessidade que nós entendemos, seguindo as medidas orientadas pela Organização Mundial de Saúde, na prevenção do contágio do coronavírus, para que a gente diminua essa curva, a prorrogação de mais sete dias dessa quarentena já estabelecida aqui em Santa Catarina, com alguma flexibilização no que diz respeito a obras públicas e também obras civis, de construção civil e também na questão dos bancos que a partir de amanhã, segunda-feira, passam a funcionar com uma série de restrições emitidas também por portaria do Centro de Operações e Emergência em Saúde aqui de Santa Catarina. Muito obrigado a todos e fiquem em casa porque a gente não consegue recuperar as vidas humanas. A economia nós vamos recuperar, os empregos nós vamos recuperar, mas as vidas humanas nós não conseguimos resgatar, vamos proteger os mais vulneráveis, aqueles grupos que se encontram em grau de vulnerabilidade para que a gente tenha então uma saída desse processo que ainda não iniciou com o menor impacto possível, mitigando os efeitos, diminuindo o número de mortos aqui em Santa Catarina. Muito obrigado a todos.